Olá, amigos do canal Cultural Músicas e Suas Histórias. Daqui a pouco nós vamos estar dentro desse maravilhoso teatro, que é o Pedro II, aqui na cidade de Ribeirão Preto, assistindo ao show da Ana Canhas, que canta Belchior. É uma promoção da Rádio Nova Brasil, que só canta música MTB, música nacional, valorizando a nossa música popular brasileira. E eu sou muito grato aos meus amigos Chaim e ao Tani Elson, que me convidaram para poder estar aqui curtindo esse belo show. Enquanto isso, vem comigo para vocês conhecerem esse lindo teatro. Vem. E eu prometo que eu vou gravar alguns flashes da Ana Canha e mostrar para vocês. Mas antes mesmo, vamos conhecer esse teatro aqui de Ribeirão Preto? Estamos junto aqui com a Keila, com a Andréia. E olha, gente, que teatro mais lindo que a gente tem aqui na cidade de Ribeirão Preto. Vocês que não são de Ribeirão Preto estão tendo a oportunidade de conhecer esse maravilhoso teatro. Daqui a pouco... Olha o lustre lá em cima, que lindo, gente. Daqui a pouco a gente vai estar mostrando para vocês alguns flashes aí de Ana Canhas cantando Deu Que Ó. Valeu, pessoal! O centro da sala, diante da mesa, no fundo do prato, comida e besteira vai. A gente se colabia, se conquiste em calar e se desentende. O centro da sala, diante da mesa, no fundo do prato, comida e besteira vai. A gente se colabia, sem dinheiro, sem parentes importantes, vivendo no império. Mas sabe, já trouxe uma canção no rádio, cantinho, como dizia, tudo é divino, tudo é maravilhoso. O centro da sala, diante da mesa, no fundo do prato, comida e besteira vai. Vem cá, vai, já trouxe uma canção no rádio, ela vai. O centro da 안- Arabica, né, bunda da mesa, no fundo do prato, comida e besteira vai. A gente se colabora, a gente se termora na rua. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? Sobre o trevo assim por hora, ó meu amor Só pensa, coronar, os carinhos do doutor E no escritório em que eu trabalho E fico leigo Quanto mais eu diminuo Diminui o meu amor Para abraçar seu irmão E beijar sua menina Na rua É que se fez o seu braço O seu lábio E a nossa voz Você me pergunta pela minha paixão Digo que estou encantada Com uma nova intenção Eu vou ficar Na sociedade Não vou voltar Pro sertão Pro sertão E aí E aí E aí E aí E aí E aí